Vamos fazer um salsa de olho aqui rápido para a galera, tentar esclarecer para o pessoal o que está acontecendo. O Xbox Mil Grau teve que mudar de nome para XMG ou X Mil Grau por conta de denúncias deles estarem sendo racistas no Twitter, no Twitch, no YouTube. E aí na nota oficial eles escreveram o seguinte, a XMG jamais cometeu atos de racismo ou discriminação, mentira. Pelo contrário, sempre tratamos e convidamos espectadores para as nossas transmissões e jogatinas, sem nos preocupar com cor, crença, gênero ou classe social. Olha, se você tem a cara de pau de chamar uma pessoa negra para atuar lá e para jogar com você e ela ouve um negócio desse enquanto está jogando com você, Porque, realmente, meu amigo, você tem empatia zero, né? É óbvio que quando vocês convidam uma pessoa, um gênero, uma etnia, entendeu? Uma religião que vocês atacam, quando você convida uma pessoa dessa é óbvio que você vai ser hipócrita e vai ficar quietinho na tua, né? Não é o que os vídeos mostram. Algo, inclusive, raramente visto no mundo dos streamers. Outra mentira. Todo mundo que faz live no Twitch, em algum ponto já fez um subday, sabe? Ou convida seguidores mesmo, não precisa nem ser sub, não precisa nem ser inscrito para jogar. Só que a diferença é que nós temos o hábito de conhecer as pessoas que a gente vai convidar antes porque a gente sabe que isso aqui é o nosso ganha-pão e que a gente não vai deixar qualquer um entrar para falar qualquer besteira e aí você fica dando risadinha porque você fica com medo de repreender os teus seguidores, porque você sabe que os teus seguidores são reflexo do teu conteúdo. E se o teu conteúdo é racismo, quando eles forem convidados para jogar com você, adivinha o que eles vão ser? Racista, de graça, porque eles sabem que não vai dar em nada, né? Entretanto, como descrito no perfil do nosso canal, que é recomendado para 18+, amigo, a ex de Gates não tem adiado, já falei várias vezes, tá? Fazemos brincadeiras e piadas conhecidas como humor negro. Isso não é piada, isso não é comédia, isso não é humor. Todos os vídeos que vocês fizeram não tinha nada de engraçado neles, então, por favor, menos, né? Humor negro. Ainda botar, entre aspas, humor negro, você tá fazendo piada racista e você ainda botar, entre aspas, humor negro. É muita cara de pau, é muita burrice. Feito isso também por vários humoristas pelo mundo. É, exatamente. Um deles, que era humorista do Seinfeld, ficou sem emprego por anos e até hoje ninguém chama ele mais para fazer mais nada, entendeu? Justamente porque ele fez comentários racistas durante um show de stand-up dele. Sábado, eu repostei um meme dos Estados Unidos de humor negro para polemizar. Você sabia que ia polemizar? Se você sabia que ia ter o efeito que ia ter, por que que você fez? Você sabia, você tá usando a palavra para polemizar. Ah, eu postei uma parada e teve o efeito exatamente que ia ter. Mimimi. Exatamente, você fez cagada. Não esperava tanta repercussão. Não, você esperava. Você esperava alguma repercussão, senão você não tinha postado o que você postou. Mesmo não concordando com os ataques por conta de um meme, reconheço que fui imaturo e infantil. Se você reconhece que você foi imaturo e infantil, você sabe que aquilo não é um meme, é uma piada de mau gosto. Você tá toda hora se contradizendo em cada frase que você escreve. Esse texto é horrível. Embora mesmo com milhares de denúncias, a postagem não foi reconhecida pelo Twitter como conteúdo racista. Ou seja, se eu falo uma coisa racista e uma pessoa entende errado, claramente essa uma pessoa é onde você vai se agarrar como a solução do seu problema. O Twitter, só o Twitter, não considerou aquilo racista. E eu vou te falar uma coisa. Os funcionários de supervisão de conteúdo do Twitter, eles têm 12 segundos pra olhar uma imagem e 3 segundos pra tomar uma decisão. porque eles são bombardeados por conteúdo absurdo igual o de vocês diariamente, 8 horas por dia. É um dos trabalhos que atualmente essas empresas estão fazendo os funcionários assinarem termos dizendo que, olha, eu sei que esse emprego pode me dar estresse pós-traumático. Vou aceitar o emprego do mesmo jeito. Não são nem ofertas de emprego. São disclaimers os textos dessas ofertas de emprego. Porque eles sabem que aquilo ali vai causar um trauma na pessoa. E mesmo assim eles estão oferecendo esse tipo de emprego. Então, ou seja, o seu meme passou por esse filtro porque a pessoa já tá vendo trocentas outras coisas muito mais escabrosas no dia e aí ela decidiu que o teu não era nada demais. E aí você tá se abraçando nisso. Peço desculpas pela publicação. Não, você não tá pedindo desculpa. Você só tá escrevendo. No qual não tive intenção nenhuma de ofender. Sim, você teve intenção de ofender. Por isso você disse que você queria polemizar. Estou sendo imputado pelo crime de racismo. É racismo. Você tá cometendo racismo em várias instâncias. E sim, você acertou em dizer que é crime. Você tem que ir preso. E sim, um mal entendido com um posto de humor ácido. Não há mal entendido na coletânea de atrocidades que vocês já disseram e que vocês estão tentando ocultar no YouTube. Tanto que vocês já foram banidos permanentemente do Twitch. Cuja criação nem foi minha. O meme não foi criado por você. Mas você se viu na necessidade de retweetar e de mostrar na tua timeline. Então você tem que arcar com as consequências. Olha só, vamos parar com essa merda. De liberdade de expressão. Eu falo o que eu quero. Eu sou imune. Não é assim não, meu amigo. Você tem que pagar pelo que você falou. Tá? Chega dessa porra. E outra coisa. São entidades privadas. Não é um governo te censurando. Quero ver você falar uma merda dessa pro seu chefe. Se o seu chefe fosse negro. Se você estivesse trabalhando numa empresa. Né? Que você tivesse que olhar de cara pro teu chefe. Que você tem sorte de você estar no YouTube. No Twitch. No Twitter. Esses lugares que você não tem que responder a ninguém. Agora, se você estivesse de frente pra um chefe seu. Que você falasse uma merda dessa na frente dele. Eu duvido que tu ia falar uma merda dessa na frente dele. Que você ia perder o teu emprego na hora. E ainda ia preso. Né? Publicaram clipes editados das minhas lives. Não precisa editar não, meu amigo. Não precisa não. Não precisa editar nada não. O clipe tá inteiro lá. Tá bom? Não tá fora de contexto não. É só ver com calma. Que tá tudo direitinho lá o que você falou. Uma das questões polêmicas sequer fui eu quem disse. Mas sim um inscrito do canal. Mais uma vez. Você deu espaço pra pessoa. A pessoa é reflexo do teu conteúdo. Se ele tá seguindo teu canal. É porque ele sabe que você aceita o tipo de piada que ele tá fazendo. Essa minha postagem não é pra reivindicar retorno do canal do Twitch. Nem o uso do Xbox. Também não tô me redimindo perante meus algozes. Nossa senhora. Venho apenas dar minha posição contrária ao que estou sendo acusado. Sinceras desculpas. Não. Não é sincera desculpa. Você tá fazendo um sorry you're sorry. Você tá basicamente falando isso. Você tá dizendo. Sinto muito que você tenha se ofendido. Você não tá aprendendo porra nenhuma. Esse texto inteiro tá mostrando que você não tá aprendendo porra nenhuma. Aos que me seguem sabem a verdade dos fatos. Conhecem minha índole e meu caráter. Sim. Eles conhecem. Por isso que eles falam o que eles falam na live. Eles conhecem a sua índole e o seu caráter. É por isso que eles fazem as mesmas piadas que você. Estamos estudando o caso. Em breve estarei de volta. Então tomara que não. Tá. É isso aí. Essa é a nota oficial. E aí seguido da nota oficial. Que o Ricardo colocou. Ele não colocou só a nota oficial. Pra gente ver. Porque seguido da nota oficial. O Ricardo achou esse post de 2018. Dessa pessoa. Que disse que todo mundo. Conhece. A índole. E foi feito exatamente. No Twitter deles. E aqui nós temos um comentário maravilhoso. Né? E aí se você. Dá uma olhada. Nas outras coisas. Que o Ricardo postou. Depois do. De como fazer a denúncia. Se vocês quiserem. Tá. Lá no. No Twitter do Ricardo. Tem um thread. De como denunciar o canal. Aqui tem as outras fotos. Né? De novo. As fotos. Que tipo de conteúdo é veiculado nas redes sociais dos participantes do canal. Tá aqui. E aí tem mais um pra vocês. Começar o ano novo. Mandando os caras procurar as irmãs desaparecidas. E quando encontrar elas. Com sete tipos de esperma. A gente na sarjeta. Um animal doméstico não tem preço. Bom 2019. Né? Muito bom. Isso é do próprio capim. Como resolvem treta de Maria Chuteira. Esse foi o meme original. Que ele disse que não tinha nada de mais. Né? Público maravilhoso que eles têm. A doação. Que eles recebem no YouTube com a mensagem. O superchat. Isso é dele, tá? Isso é mensagem do próprio. Tá tudo lá. Vocês podem achar do mesmo jeito que o Ricardo achou. E eu tenho certeza que agora ele deve estar desesperadinho. Tentando... É... Deletar tudo. Todos os vestígios. Report this YouTube account. They've already been banned on Twitch. Lost Xbox branding. Ó. Aqui ó. Ameaça ao vivo. Mais uma das brincadeiras que o canal fez. Vamos ver. Aí você entra nas redes sociais pra ver o que tá acontecendo. Tem neve defendendo uma gorda que ninguém quer comer com o cabelo raspado rosa. E esse é o problema do Brasil. O problema do país é uma ofensa. Uma piadinha com uma gorda dessa que ninguém quer comer. Uma baleia morfética. É esse cara que quer pedir desculpa. Vai ser entrando nas redes sociais pra ver o que tá acontecendo. É esse cara que quer pedir desculpa. É esse cara que tá com a camisa do Twitch. Tá fazendo live com a camisa do Twitch. É esse cara que tá mandando mensagem dizendo que tá sinceras desculpas. Sinceras. Esse vídeo tá editado. Esse vídeo tá claramente editado, né? Esse vídeo tá editado. Tá editadíssimo. Não teve corte nenhum. Não teve corte nenhum. Não teve corte nenhum. Tá editado. Tá certo.